O que é que me está a telefonar? O que é que está a telefonar? Estou! Estou sim? Ah olá! Olá! Sim Moura! Sim sim eu estou já a ir! Eu estou já a ir! Mais de 5 minutos e estou em casa! Sim sim mais de 5 minutos estou em casa! Olá pessoal das bicicletas! Eu sou o Ranubos e hoje vou mostrar o meu cinto mágico! Sim! Um cinto mágico! Aqui está ela! Um cinto! É um cinto que tem duas bolsas! Esta aqui mais pequenina e esta aqui maior! É constituído por um elástico! Que reúne as duas bolsas! E aqui tem estas tiras também elásticas! Com uma porcilha para ajustar a medida! E aqui outra! E aqui este fechozinho! para fechar de um lado ao outro! Bem! Mas o que é que este cinto tem de extraordinário? São estas duas bolsas! Estas duas bolsas! Estas duas bolsas! Estas duas bolsas são feitas de lícra! Ou seja esticam! E nós podemos meter aqui várias coisas! Eu neste momento estou a usar na bolsa maior! Ha! Passarada! Neste momento estou a usar na bolsa maior o telemóvel! Como podem ver! Tem o telemóvel aqui! Fica perfeitamente! Isto é uma bolsa bem grande! Como é... Vou guardar aqui! Como é de... De lícra! Estica muito! Estão a ver? Estica muito a bolsa! Dá para pôr aqui muita coisa! Telemóveis grandes! Até acho que uma câmara-dara! Até cabe aqui uma câmara-dara! Com as desmontas! Com isso tudo! E aqui nesta mais pequena estou a usar a minha carteira! Carteira com umas moeditas! E com os documentos! É um cinto muito interessante! Porque... Anda aqui na nossa cintura! Tem fechos! É muito melhor do que pôr as coisas nos bolsos de trás! Porque quando nós metemos as coisas nos bolsos de trás! Com os solavanques da bicicleta! E a pessoa pode perder o telemóvel! Pode cair qualquer coisa! Eu até já perdi um... Um impermeável! À conta de andar com ele aqui atrás! Bem! Não é que um impermeável! Se calhar até cabe aqui um impermeável! Se calhar até cabe aqui um impermeável! Mas pronto! Não é grande de sítio para meter o impermeável! É um cinto... Isto é relativamente barato! Eu comprei numa loja ali no Fórum Sintra! Não sei agora o nome dela! Mas eu vou deixar na descrição cá em baixo! O link... O link do site deles! São duas bolsinhas muito simples! Mete-se à cintura! Assim! Mete-se aqui à cintura! Fica assim! Muito simples! Depois fecha! Fica escondido! Não se nota nada! É um espetáculo! É um cinto muito fixe! Prontos! Tem um defeito! Eu vou dizer qual é o defeito! Como as bolsas são de lícra! Toda a transpiração que nós ganhamos! vai-se transmitir diretamente para as coisas que estão lá dentro da bolsa! Ou seja! Nós se quisermos que as coisas mais importantes não se molhem! Vamos ter que pôr dentro de sacos de plástico! Ou ter umas carteirinhas! Ou então de fonte-se ir à prova de água! Que é o caso deste! Mas o resto é uma coisa muito prática! Está aqui sempre à disposição! Muito bom! Ainda não vos disse onde é que eu estou! Estou aqui junto ao Rio Godiana! Em Serpa! Estou aqui perto de Serpa! Estou a 5 km de Serpa! Aqui junto ao Rio Godiana! Aqui no meio desta passarada toda! Só se houve passarada! Muito bom! Bem pessoal! Espero que tenham gostado! Se gostaram deixem um gosto! Subscrevam no canal! É só clicar aqui no linkzinho aqui ao lado! Aqui neste quadradinho! Subscrevam! Ajuda muito! Partilhem! 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 Porque não partilhar! Partilhem o vídeo! Podem partilhar à vontade! Partilhem! Para ver se ele consegue chegar a muito sítio! A muita gente! E pronto! Deixo-vos aqui neste cenário espetacular! Adeus! E boas pedaladas! Para 것يرة! Obaço-vos! Me parece! Vamos 형 Exercício Azul appropriável! Vamos ver!